Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Vou pedir pra vocês, ó, dar o seu like no nosso vídeo, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, vem fazer parte da nossa bagunça. Gente, hoje o vídeo vai ser... Como é que eu posso fazer? Uma delícia! Gente, hoje eu vou estar fazendo um prato aí bem especial aí, com apenas 50 reais. Já tá completo, tá bom? Aí eu vou mostrar um passo a passo aí pra vocês, eu vou mostrar os ingredientes, o que é que eu vou fazer. É um prato, gente, que não é tão difícil de fazer, não é difícil de fazer, é super fácil, porque tudo tem que ser prático nessa vida, né, gente? Não pode ser nada difícil, mas tem que ser saboroso, muito gostoso, como sempre. Tá, gente? Eu vou mostrar algumas coisinhas aí pra vocês, eu vou mostrar o Tuto já foi no mercado, já comprou as coisinhas que eu vou precisar, e eu vou mostrar as coisas pra vocês aí, o que foi que ele comprou, tá bom? Aí eu também vou dar uma organizada aqui na cozinha, vou lavar uma louça que ficou ali na pia, e dar uma organizada aqui na cozinha só, porque a gente acabou comendo algumas coisas e deixou ali na pia, tá bom? E o chão ficou um pouquinho sujo porque a gente tava fazendo outras coisas, mas, como agora eu vou fazer a janta, eu deixei mesmo pra fazer a janta, tá, gente? Pra gente estar jantando esse prato, aí eu vou aproveitar e mostrando pra vocês aí o que é que eu vou fazer, vocês vão ficar doidas. Vou me bater, ai, meu Deus do céu. Tá bom, gente? Mas vocês estão todos convidados pra vir, quem quiser vir almoçar, é, jantar, né? Ou almoçar no outro dia, se sobrar algum restinho, vai sobrar um pouquinho, né, gente? Seja muito bem-vindo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aí, gente, o que é que eu vou fazer aqui, tá bom? Gente, vou mostrar aqui o Tuto fazendo as coisinhas. Aqui, ó. Eita, cadê você, Tuto? Eita, gente, que tá contra o sol aqui, não tá dando nem pra ver. Contra o sol, amor. Olha, gente, que sol bonito. Pode ser na velha surda. É, tá mesmo, hein? Tá aprontando aí. Gente, eu tô fazendo parte da nossa iluminação aí de final de ano. Eu sei que esse ano foi um ano que não é muito difícil, né? De certa forma, não dá nem pra dizer que a gente vai comemorar, né? Vai comemorar, né, amor? Mas é devido a muitas pessoas que perderam o índice querido, isso tudo. Só que a gente vai fazer algo aqui na frente de casa, porque o pessoal passa e fica olhando. Criançada, principalmente, a criançada para aqui e fica admirando. Então a gente tá fazendo nesse intuito também. É mais isso mesmo, né? A gente vai fazer a frente da casa, o pessoal vê, gosta também, chama mais atenção, tá? É, as criançadas ficam adoram, né, amor? Ano passado foi a mesma coisa, né? As criançadas ficaram doidas aqui, né? Foi, só que esse ano a gente não investiu muito. É. Vocês lembram, ano passado a gente colocou aquela, como é, cortina? É, a cortina de... Só que ficou pegando chuva, a parte dela queimou. Eu tentei restaurar, não conseguia. Eu não mexi pra não acabar de arrebentar. De arrebentar, né? Tá funcionando. Aí eu tô colocando uns LEDs aqui, que eu tinha muito tempo que tava parado aí em casa. Falei, bom, agora é a hora de usar eles, né? Aí eu tô colocando aqui, no final do vídeo eu mostro pra vocês aí tudo que ficou aqui à frente de casa, tá bom, gente? É, gente. Vou mostrar aqui pra vocês o que que é que o Tucci comprou. Ele comprou... A mandioca. Ele comprou a mandioca já descascada. Tem mais ou menos um quilo de mandioca. Cebola. Já vou falando aí, gente, o que que vocês acham que eu vou tá fazendo, tá? Ó, comprou duas cebolas. Comprou carne de sol, gente. Não falando aí, tá? Eu quero que vocês dêem muito palpite aí pro que eu vou fazer. Orégano. Comprou orégano, que eu vou precisar também. Queijo. Tá? Comprou queijo. Aí, comprou uma salada pra ter de acompanhamento também, gente. Comprou saladinha aqui. Pra sobremesa, pedi pra ele trazer dois cremes de leite. Trouxe dois cremes de leite. Um leite condensado. Um leite condensado. E um suquinho tangue em pó. E o leite, né, gente? Eu vou precisar do leite também. O leite, ó a caixinha de leite. Quem aí já deu o seu chute aí, eu quero ver o... Gente, eu quero muito comentário nesse vídeo. Quero muito like, porque merece, gente. Tá bom? Eu vou mostrando pra vocês aqui o que é que eu vou fazer. Talvez você chegou que foi no mercado ali porque é um negocinho que precisou. E é isso aqui, gente. Os meus ingredientes principais vão ser isso aqui. Vai ser a mandioca. Oi, gente. Então, essa foi as coisinhas aqui que eu comprei, que a gente comprou pra fazer. Eu vou falar logo pra vocês, né, gente? Eu não sou mal. Gente, eu vou fazer hoje um escondidinho de carne seca. Eita, coisa gostosa, gente. É, eu vou fazer um prato aqui. É uma janta completa com 50 reais, gente. Tá bom? Aí depois eu vou passar os valores certinho pra vocês de tudo que eu tô usando, quanto que deu, tudo pra me fazer essa janta completa com 50 reais. Vou tá passando o valor certinho pra vocês, porque é uma... como é que eu posso falar pra vocês? É um vídeo referente a uma janta completa 50 reais, tá bom? Mas aí eu vou colocar direitinho os valores pra vocês, quanto que deu, o quanto que custou cada coisa, que cada ele. Tá bom, gente? Então, primeiro lá vamos lá limpar aquela pia ali pra mim começar a fazer a comida, tá bom, gente? Vou dar uma escaldada nessa carne seca já também, pra ela não ficar salgada a comida, tá bom? Enquanto isso, vou lá lavar essa louça primeiro, depois eu já venho cortar essa carne e coloco lá no fogo pra dar uma escaldadinha nela pra tirar esse sal, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente. Gente, eu vou começar a fazer aqui a carne. Primeira coisa, gente, eu vou colocar essa carne na panela de pressão e deixar ela cozinhar uns 12 minutos só, pra ela tirar esse sal, sabe? Vou deixar ela... depois que ela pegar a pressão, vou deixar uns 12 minutos, vou tirar ela, escorrer a água, volto pra panela de pressão de novo com a água nova, né? Bom, gente, ó, coloquei aqui, ó, cobrir a carne com a água, vou esperar ela levantar a fervura, vou tampar. Quando a pressão estiver pegando, gente, a gente vai deixar 12 minutos na panela de pressão, tá bom? Depois desliga a panela, deixa sair sozinha a pressão e você escorre essa água. Depois que escorrer, gente, você coloca de novo na panela de pressão com outra água e vai esperar cozinhar por mais 25 minutos, tá bom? Mas quando aí estiver pronta e eu for trocar outra água, eu vou mostrando passo a passo pra vocês, tá bom, gente? Eu vou fazer essa receita passo a passo, mostrando tudinho pra vocês. Bom, gente, a água tá quase fervendo, ó, tá vendo que ela tá começando a fazer umas bolinhas. Enquanto isso, eu já vou começar a fazer o arroz. Já lavei três copos de arroz. Vou fazer esse copo aqui, ó. Fazer essa medida, gente. Lavei três copos desse. Já fiquei aqui também. Tirei a casca do alho e já vou triturar ele e colocar para fritar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Tá bom gente? Começou a dar a douradinha aqui no alho já E a panela já começou a ferver Vou pegar e vou tampar ela agora Vou deixar ela aqui cozinhando 15 minutos Tá gente? Com a pressão Quando ela começar a fazer o tititi dela lá Aí você Conta 15 minutos, tá bom? Vou colocar o arroz agora aqui também Vou fazer um arrozinho branco Sem nada, tá bom? Tchau! Tchau! Bom gente, eu vou aproveitar e fazer o mousse Eu falei pra vocês que eu ia fazer usando o O suquinho sangue, um só Vou fazer o mousse de morango, tá bom gente? Aí O que eu vou usar? Vai ser uma caixinha de leite condensado E duas caixinhas de creme de leite Você pode usar o creme de leite que você quiser E o leite condensado também E o suquinho em pó, gente Vocês podem usar qualquer marca que vocês gostar de usar, tá bom? É a sua preferência Eu acho que dá pra usar a essência de fruta também Dá pra usar a polpa, né? Polpa de fruta E tem uns pedaços também, né? Tem uma polpa de fruta que vem uns pedacinhos Vocês podem usar a preferência que vocês quiserem, tá bom gente? A pressão acabou de pegar Tá bom? Já chegou a pressão O arroz já tá no fogo também Mas daqui a pouco começa a ferver também Enquanto tá adiantando lá no fogo Eu vou aproveitar já pra fazer a mousse Porque tem que ir pra geladeira, né? E como é a nossa janta Eu quero também ter a sua primeira Então já vou aproveitar e adiantar aqui Porque aqui, gente Só você deixar uma meia horinha na geladeira Ou uns 15 minutos no freezer Pra ele dar uma geladinha Já tá pronto Isso aqui é super simples Tá? Então vou colocar a primeira aqui, gente Vou cortar as caixinhas aqui Já vou colocar no liquidificador Vou bater tudo junto, tá bom? Mas eu vou cortar aqui primeiro as caixinhas Já mostro tudo pra vocês E esse doce, gente Fica parecendo dananinho É um mousse com cara de dananinho É, é um mousse com cara de dananinho A minha lá na doce Se eu quiser fazer maquinha Pode fazer queijo de pés É verdade Esse doce a gente adora Vou acrescentar aqui primeiro, ó O creme de leite Porque ele é mais leve do que o leite condensado Tá bom? Porque ele já tem o... Aquele... Como é que fala? O sorriso dele Ele já dá uma misturinha boa Vou acrescentar aqui as duas caixinhas de creme de leite Raspa bem, tá? Pra não jogar nada no lixo Segura a caixinha Vocês colocam até com o sorinho que vem, tá bom, gente? Não precisa jogar fora o soro Coloca o sorinho junto Aproveita tudo pra render bastante É, aproveita tudo Vocês sabem que aqui, com a gente aqui, não tem miséria, né? Você vai colocar aqui também o leite condensado Uma caixinha Gente, esse doce fica bem levinho, sabe? Ele não fica aquele doce pesado doce Muito doce, sabe? Ele fica com o doce bem gostoso mesmo Que ele não fica muito pesado nada no açúcar É muito bom Raspou aqui tudinho? Você vai colocar o suquinho, tá bom? Joga aqui dentro Tampa o liquidificador Põe pra bater, tá bom? Vou deixar bater uns 2, 3 minutos, tá bom? Bom, gente, terminei de bater aqui 2, 3 minutos Olha a consistência aqui, como fica, gente, olha Vou colocar agora No recipiente de vidro Vou só tirar o... Aqui Vou colocar nesse aqui mesmo, tá, meu amor? E aí E aí E aí Gente, agora eu vou colocar na geladeira Vou cobrir com papel filme aqui Pra não ter, respingar nada de água Vou colocar na geladeira mais ou menos uns 15 minutos no freezer E depois eu tiro do freezer, gente, pra não entedrar E coloco na geladeira normal, tá bom? Vou embrulhar aqui com papel filme e colocar no freezer Depois de 15 minutos você vai tirar de lá, tá bom, gente? Eu vou enrolar agora e colocar lá dentro Amores, eu vou tirar a panela de pressão aqui Ela já tá quase saindo a pressão Já vou tirar de uma vez, tá, gente? Já coloquei a segunda água, já dei aquela cozinhada de 25 minutos Vou deixar ela tirar essa pressão aqui Já vou ver, já vou virar essa água também E já vou começar a desfiar ela, gente Eu vou usar o processador, tá bom? Pra desfiar ela Vou pegar essa água agora Já vou pegar, ó, gente Tanto de carne que deu Aí eu vou aproveitar que ela tá molinha Vou colocar ela no processador Que fica melhor de processar, tá bom? Do que no gato Vou colocar aqui Ou você pode processar também, gente No liquidificador, tá bom? Eu vou colocar no processador Porque pelo menos não fica pegando gosto de carne, né? Eu vou usar o processador Aí, quando o seu processador for pequeno Você vai colocando pedaços pequenos Depois que eu tiver processado aqui, gente Você vai, coloca aqui no processador também Uma cebola E um presente de alho, tá bom? Gente, só que eu tô terminando de processar aqui já, ó É o último pedaço Você dá uma cinco Girada neles E vai olhando pra não ficar muito processado, tá bom? Ó Pra lavar aqui a mandioca também, já, ó Já vou colocar no fogo Enquanto eu vou dando aquela Ela refogada na carne Na carne que eu sofiei, tá bom? Vou deixar pegar aqui, ó Essa pressão Vou deixar que eu fizer Uns quinze minutos, tá bom? Pra ela ficar bem molinha mesmo Perfeita agora E vou colocar a cebola pra triturar aqui Deixei ela nos pedaços mais grosseiros, tá? Porque senão o processador não gira Tá duro Vou colocar uma cebola inteira Vou dar uma giradinha aqui no processador Já coloquei um pouquinho de óleo na panela ali já Tinha uma giradinha assim, ó Não precisa deixar ela muito triturada Vou colocar aqui na panela já, ó Vou colocar a outra parte da cebola Gente, coloquei a cebola aqui pra eu dar aquela douradinha Ela deu aquela murchadinha, gente Eu vou aproveitar agora Vou colocar a carne, ó Tá desfiadinha aqui, ó A carne ficou bonitinha, gente, olha Vou acrescentar aqui com a cebola e o alho que eu procurei Vou dar aquela mexidinha Aqui a mandioca que já tá pegando pressão Começando a pegar pressão agora Vou deixar aqui, gente Só uma refogadinha Vou acrescentar aqui também Um pouquinho de orégano E um pouquinho de pimenta do reino, tá bom? Vou colocar a pimenta do reino Um pouquinho só, tá, gente? É a gosto Pra que você coloque o que você quiser, tá bom? Não necessitar ficar ali Só pra você colocar Tá? Vou colocar um pouquinho de orégano Colocar uma colherzinha mais cheinha Vou dar mais uma mexidinha aqui Vou colocar um pouquinho Cheiro verde Não vou colocar muito também Gente, depois que eu tiver misturado tudo Eu venho aqui e coloco duas colherzinhas de molho de tomate Ou molho de tomate, gente Ou extrato, tá bom? Tanto faz Dou aquela mexidinha aqui Vou deixar aqui no fogo Mais ou menos uns Três minutinhos, tá bom? Só pra dar aquele Aquela cozeadinha Abafadinha nele, tá bom? Aí eu pego Vou deixar reservado Enquanto a Mandioca tá cozinhando Vou deixar aqui Três minutos, tá bom, gente? Três minutinhos Três minutos, tá bom, gente? Amores, eu vou começar a fazer aqui também O cremezinho Já amassei a Mandioca Vou colocar na panela, gente Porque eu vou acrescentar aqui A manteiga e o leite, tá bom? Vocês vão colocar duas colheres de manteiga Duas colheres de sopa de manteiga, tá? É igual você fazer um purê, tá bom, gente? Com a batata Vou colocar bem recheada a mesma colher de manteiga E vai colocar também Um copo de leite Vou colocar um copo de leite Não, meio copo de leite Eu não quero a Mata muito mole Vou esperar ela Derreter um pouquinho a manteiga E vou acrescentar, tá bom, gente? Vou pegar uma colher de sal É melhor pra mexer Como a Mandioca tá quente, gente Vai ser facinho derreter aqui a manteiga Mas eu já acrescento o leite, tá bom? Ah, e lembrando também Já coloquei o forno Acabei de ligar o forno Pra dar uma aquecida, né? Porque isso aqui ainda vai pro forno Ainda uns 15 minutos, tá bom, gente? Pra finalizar, deixar bem bonitinho Douradinho, tá bom? Derreteu a manteiga Você vem com o leite, tá bom? Aí você vai mexendo Até ele se formar um cremezinho, gente Mexe bem Mexe, mistura tudo aqui Aí depois você vai acrescentar aqui Um pouquinho de cominho E um pouquinho de orégano Mistura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou triturando aqui o queijo mussarela Estou colocando no processador Já triturei um pouquinho aqui também Coloquei um pouquinho aqui para triturar Vem em fatia, tá gente? Porque estava na geladeira e ficou meio durinho Mas não tem problema não Porque como vai no processador Problema nenhum Vou colocar aí um pouquinho, um pouquinho Para ser mais rápido, tá bom? Gente, eu vou começar a montagem aqui, tá bom? Do escondidinho Primeira coisa que eu vou fazer, meus amores Vou colocar uma camada Embaixo aqui, ó O refratário Tem gente que coloca Tem gente que não coloca É opcional, tá bom? Eu vou colocar porque eu gosto de fazer a caminha aqui Você espalha Eu vou colocar Você vai vir com a carne Vai colocar aqui, ó Todinho Eu vou colocar Eu vou colocar Terminou de espalhar aqui no refeitário Vou pegar o requeijão Vou passar por cima da carne Vai espalhando aqui Vou pegar o requeijão Vou pegar o requeijão Vou colocar uma camada O cremezinho que eu fiz aqui da mandioca Vou jogar por cima e vou espalhando Tá bom? Gente, eu acabei de espalhar aqui, ó A mandioca Vou vir com queijo, mussarela Salpicar por cima Eita, gente! Tá indo embora, ó Tá indo embora Quase pronto Você vai deixar no forno isso aqui Uns 15 a 20 minutos Dependendo do seu forno Deixa em fogo alto mesmo É mesmo só pra te dar aquela gratinada em cima Nesse queijo aqui, tá bom? É uma delícia, gente, esse prato Muito bom Vou espalhar tudinho aqui, ó Esse queijo O que que foi, Beatriz? Vou espalhar tudo aqui O queijo E ela tá ali pedindo mais queijo Ó, gente, fiz uma cama aqui Eu de queijo Quer dizer, uma cama não, né? Uma coberta de queijo Triturado Que eu fiz, ó Ó, eu vou colocar tudo Ó, gente, que maravilha, gente Pronto, foi Só isso aqui, ó Dá aquela apertadinha nele aqui, ó Só pra ele Vou dar esse pouquinho aqui pra Beatriz, né? Porque isso aqui chega um saco Aí, gente, ó Dá uma apertadinha nele mesmo com a mão Porque você já tava pegando no queijo, né? Sua mão está lá limpa Não tem problema nenhum Dá uma amassadinha aqui Vamos levar pro forno, gente Eu vou deixar de 15 a 20 minutos Aí você olha, gente Quando tiver dourado Aqui em cima Você pode tirar do forno, tá bom? Eu vou colocar agora lá no forno Terminei aqui de fazer as coisas, gente Vou mostrar aqui pra vocês Como que ficou o nosso escondidinho aqui Bem douradinho em cima Com as bordinhas aí, ó Do queijo toda dourada Que bonito O arrozinho branco que eu fiz Também pra acompanhar E uma saladinha, gente Com tomate, tá bom? A saladinha verde com tomate O refrigerante Que compramos ali também E foi isso aí, gente Vai ser essa aqui A nossa janta Vou cortar aqui também, ó Vou mostrar pra vocês Como que ficou, tá bom? O nosso escondidinho aí Tá bom? Vou mostrando pra vocês Bom, gente Vamos lá Vamos pra hora da verdade Vamos ver como é que tá esse Escondido Com água na boca Vou Olha, gente Que coisa mais linda, gente Nossa, que prata é esse, gente? Que coisa mais linda Que coisa mais linda Meus amores Acabamos de comer, gente Tô até cansada aqui, né? A barriga tá bem lotada Gente Eu falei pra vocês Que eu ia passar os valores Aí das coisas aí Que eu usei Nos ingredientes aqui Do nosso escondidinho E da nossa sobremesa Eu vou passar o valor Aí pra vocês, tá bom? A gente marcou tudo no caderno Porque como esses Mercado de vila assim Eles não dão Aquela notinha, né? Então a gente foi pegando E marcando os valores Das coisinhas pra vocês Gente, eu vou começar a falar aqui Sobre o... Da sobremesa primeiro, tá bom? Ó, a gente pegou Um suco tang O suco tang Foi um real Pegamos dois cremes de leite Deu dois e oitenta e nove Cada, né amor? Dois e oitenta e nove Cada Um leite condensado Um leite condensado Quatro e noventa e nove Cinco reais, né gente? E quinze reais de carne seca Quinze reais de carne seca Peguei um requeijão Que foi cinco reais A mandioca A gente comprou cinco reais De mandioca E compramos também Oito reais de queijo Queijo mussarela Tá, gente? Aí compramos um alface A alface foi dois reais Pegamos também o tomate O tomate Pegamos foi dois tomates Dois tomates de um e vinte E um refrigerante, gente Tá bom? Pra gente tomar Que foi cinco reais Total de tudo Deu cinquenta e dois e noventa e sete centavos Tá bom? Deu isso aqui A nossa A nossa refeição de hoje Passou um pouquinho Três reais, né? Vamos falar que passou três reais aqui Como foi cinquenta e dois e noventa e sete Então saiu Saiu na faixa dos cinquenta reais Que eu falei pra vocês Porque vai render duas refeições Isso, rendeu duas refeições A gente comeu agora Jantou agora E vamos pro sábado amanhã É isso aí Ainda sobrou um pouco lá Do escondidinho Aí tem o arroz também Salado Sobrou salada A gente vai ter a outra refeição No almoço, né? Então, querendo ou não Foi duas refeições Que, né? Com esse valor Com esse valor aí Tá bom, gente? Eu espero que vocês façam Na casa de vocês Escondidinho Na próxima vez Eu falei pro Tucci Que eu vou tentar fazer De batata Tirar o troco e usar a batata É É, né? É, que é uma dica É uma dica, né, gente? Eu fiz o Té Eu nunca tinha feito Com carne seca Esse escondidinho Eu sempre fiz Com batata Nos lugares que eu trabalhei Da dona 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 Carna seca com batata Você misturou tudo é agora? Não, o escondidinho Eu sempre fiz a carne seca Ou carne moída Tudo faz Colocava o purê de batata Entendeu? Não, é que você misturou É Falou que não usou a batata Eu nunca usei a mandioca Eu não entendi isso que não Eu nunca usei a mandioca Mas fiz o teste Gostei também E na próxima vez Eu vou fazer o de batata Com carne seca Pra ver qual a diferença Dos dois sabores, né? Acho que a batata fica mais suave, né amor? Deve ficar Não que a mandioca seja ruim É, não que a mandioca seja ruim É muito bom também Pra quem é foda Da macaxeira Isso Não ficou ruim, gente Mas eu vou fazer o segundo teste Com a batata E se você já fez Essa receita aí Na casa de vocês Escreva aqui nos comentários, tá? Que eu quero ver Se vocês já fizeram Se vocês gostaram É uma receita Eu achei barato, gente 50 reais Deu pra você fazer Uma refeição gostosa Diferente, né amor? E não é uma coisa cara, gente Eu não achei caro Porque foi uma refeição Muito gostosa E uma coisa diferente também, né? Mas uma receitinha aí Barata que eu fiz aí Mostrando as coisinhas pra vocês Espero que vocês me acompanhem, gente O passo a passo aí Mostrando pra vocês Consegui mostrar algumas coisinhas Pra vocês aí O passo a passo, tá bom? Eu fiz a sobremesa Eu vou mostrar a sobremesa aqui também Pra vocês, tá bom? Foi o nosso mousse de morango Tá bom? Espero que vocês façam Na casa de vocês também Comentem aqui nos comentários Se vocês fizeram mousse E se vocês já fizeram também Esse escondidinho aí De carne seca Tá bom, meus amores? Eu vou mostrar aqui A mousse pra vocês Bom, meus amores A sobremesa Vou colocar um pouquinho Pra nós degustar Um pouquinho? Ó Um pouquinho, não Ó, gente Como fica cremoso É um verdadeiro Podia, se você quiser fazer Como sorvete Também pode, tá? Gente, essa sobremesa Também dá pra fazer Só o creme de leite Com o tang, tá? Nossa Se vocês não quiserem Pôr o leite condensado Também dá certo O marido hoje Não quer aparecer, não, gente Não, não Já apareci Ó, gente Olha pra esse doce, gente Nossa É um danoninho Na verdade, né, amor? Um danoninho, gente Ele sem o leite condensado Ele limpa mais Ainda do danoninho O danoninho, né? E aí ele fica um pouquinho Doce com o leite condensado É que na verdade O danoninho Ele não é tão doce, né, Tuti? Exatamente Ele é mais Levezinho Só tem mais sorte do morango É Faltou aqui, gente Só os pedacinhos do morango, tá? Eu sempre coloco Quando a gente faz aqui O Tuti sempre coloca O morango Então eu fiz Simplesinho mesmo Só pra vocês verem A delícia que fica O doce, tá? Ficou assim, gente O nosso docinho Tá bom, meus amores? Bom, meus amores Estamos chegando ao final Mais um vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Dá muito like aí Nesse vídeo Que ele merece muito, tá bom? Fiz muito carinho pra vocês Tá bom? Deus abençoe a companhia aí De cada um Vocês que estão chegando agora A gente seja muito bem-vindo Também à nossa família A nossa família bagunceira aqui Tá bom? E vocês que não se inscreveu ainda A gente se inscreva aqui no canal Vai fazer parte da nossa família Tá bom? Você vai ser muito bem-vindo Tá bom, meus amores? E você que já faz parte Da nossa bagunça, gente Ó, muito grata mesmo Pelo carinho que vocês têm tido Aqui com nós Tá bom? Deus continue abençoando aí O lazinho de cada um Ó, Meg Não Ai, Meg Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus Que o Senhor Jesus abençoe O lazinho de vocês Tá bom, gente? Beijo Fui Tchau 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 Tchau